Sejam bem-vindos, alunos, aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá então, sétimo ano, correção da apostila, página 36. Temos aqui na página 36 a primeira provocação, né? Para você, em que devemos basear para afirmar que algo é natural ou cultural? E por quê? É uma resposta pessoal a que eu construí a minha, tá? Nem sempre é possível dizer que existe essa diferença. Eu coloquei aqui, destaquei em azul, e essa resposta em azul aqui, e aqui eu grifei aqui embaixo, é a resposta, essa resposta está no último parágrafo do texto na página 36, tá? Em azul, ok? Copiei, eu só copiei e coloquei aqui. A número 2. Falamos muito de diferença entre culturas, mas na própria sociedade em que você vive, padrões como os de gênero também podem variar ao longo do tempo. Quais as diferenças você conhece sobre as variações das definições de feminino e masculino de gerações anteriores para a sua? Era uma resposta pessoal, eu construí a minha e coloquei, por exemplo, nas mulheres como donas de casa, que vem desde o tempo da geração dos nossos avós, ok? Na número 3 também está a resposta aqui, que é uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui a minha resposta. Você vai poder olhar com calma e acertar a sua, tá? Ou se eu estiver dentro desse contexto, você pode colocar que está certa. E aí vamos para a página 37. Na página 37, ele pede para grifar, grife no texto acima, os itens de Robson Closwell, que encontrou no barco. E eu coloquei aqui bem pequenininho, mas está separado por barra, tá? E aí você vai ver aqui, duas ou três navalhas, você vai encontrar lá no texto, um par de tesouras, 10 ou 12 bons garfos e facas, 36 libras de esterlinas, peso duro dos espanhóis de prata e ouro e prata, tá bom? Você vai grifar lá no texto. A número 2, para que uma faca poderia servir a Robson Closwell na situação em que ele estava, no caso, um náufrago, tá? Fabricar instrumentos com madeira, como recipiente para beber água e cortar alimentos, tá? Você poderia fabricar tudo isso, tá? Com a faca, né? Instrumentos com madeira ou recipiente para beber água e cortar alimentos. Seria utilidade da faca. A número 3, porque ele diz que o dinheiro não seria útil. O dinheiro não tem valor fora de um sistema em que ele funciona como meio de troca, né? No caso, nosso sistema monetário. Então, lá não tinha o sistema monetário na base de troca, né? Trocar dinheiro para a mercadoria, então não tinha utilidade ali. Responda oralmente no lugar dele. Você teria se esforçado para retirar o dinheiro do navio? Uma resposta pessoal. Cada um vai ter a sua resposta. A minha seria essa, né? Por um motivo possível, para levar o dinheiro é a possibilidade de algum dia ser resgatado. Se eu fosse resgatado, eu iria usar esse dinheiro na civilização, onde se usa o dinheiro como base de troca, tá? Na página 38, a resposta na número 5 é busca, satisfação das necessidades e segurança. Na número 6, a resposta seria ambas, né? Força e inteligência, ou ambas, eu coloquei ambas, né? E aqui eu coloco a resposta, né? E em referência a um animal não humano teriam os mesmos recursos, eu coloquei aqui embaixo. Os animais não humanos provavelmente teriam outras estratégias mais limitadas, tá? Lembrando que os animais não sabem fazer armadilhas, né? Estratégias variadas para poder caçar. Na página 39, considerando as concepções de Rousseau sobre o estado da natureza, os saques que ocorreram lá na greve dos policiais, né? Da polícia lá no Espírito Santo, ocorreram resultado da natureza humana ou da cultura. Os saques que ocorreram nos mercados. E eu botei aqui justificando também. Partindo do pensamento de Rousseau, as pessoas não agiram por natureza, tá? Não é da nossa natureza. Farei esse tipo de saques, né? De vandalismo. Não faz parte da nossa natureza. E aí vamos para a página 42, os exercícios. Tanto o número 1 como o número 2 são respostas pessoais, né? Eu coloquei aqui o estresse, a poluição da vida urbana ou alguém que goste mais de viver sozinho. A número 2 faz a pergunta aqui que é uma resposta pessoal. Como você defenderia ou defenderia dessa acusação, o senhor Nassavumi Nagasaki? Eu coloquei assim, a loucura seria vivermos de um modo que agrida o meio ambiente e que comprometa a vida de outras espécies e a nossa. Isso seria uma loucura, tá? Ou seja, ele não está cometendo loucura nenhuma. Ok? Vamos então para o módulo 4 da nossa apostila. Vamos lá então para o módulo 4. O tema é ecologia e ética. Vamos ler aqui esse texto para dar a introdução ao nosso módulo. Uma das principais preocupações da artista visual estatunidense, Jane Urcom, americana, é um aumento da temperatura da Terra, que pode mudar o planeta como conhecemos hoje, prejudicando os seres humanos, outros animais e as plantas. Artista vem produzindo obras que são uma forma de denúncia. E aí vem as perguntas, as provocações, logo abaixo. Por que há tantas pessoas falando sobre o meio ambiente hoje? O que isso tem a ver com o futuro de crianças e adolescentes? Nesta obra, nessa foto aqui, vem mostrando o gelo que vem derretendo, né? Lá no Polo Norte, que é um indício do processo de aquecimento global. Isso é um fato. A ciência comprova isso. As fotos também, enfim. E isso é um alerta, não só para nós, mas para futuras gerações. A gente está acompanhando as queimadas que estão acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos, e aqui também no Mato Grosso. Quantos animais, quantas plantas morrendo, né? E a gente fica naquela questão, por que tudo isso, né? Os animais indefesos, é algo realmente que tem que mexer conosco, né? E criar uma consciência mais de preservação para cada um de nós. Até porque a Terra, o nosso planeta, é a nossa casa. Se nós destruirmos a nossa casa, é onde nós vamos morar? Então a gente tem que ter essa conscientização de cuidar do que é nosso. Vamos lá então para a página 45. Na página 45, vem falando sobre a palavra ecologia, que tem aparecido em muitos livros, reportagens e debates. O que ela quer dizer? Essa palavra é formada por outras duas palavras do idioma grego, e quer dizer literalmente estudo da casa. O ambiente é considerado a casa dos seres vivos. E a ecologia é a ciência que estuda as relações entre eles. Vem logo abaixo um texto, dando ênfase na questão da ecologia, né? E logo aqui no número 1, vem falando sobre a questão em grupos, um grupo de três ou quatro pessoas. Vamos esquecer isso daqui temporariamente, porque a gente não tem a condição de trabalhar em sala de aula no momento. Então vamos pensar em fazer o trabalho na nossa casa, como nós estamos fazendo, e procurar entender o processo, que não é complicado, basta lermos o texto, e vamos conseguir responder. E aí vem a provocação logo aqui abaixo. Se estivesse no lugar de Carlos, que decisão tomaria? Carlos é o personagem aqui desse texto abaixo. E por quê? Registrem individualmente a discussão feita, no caso você vai poder, pelo WhatsApp, nas redes sociais, discutir com o pessoal da sua turma, tá? E aqui você vai colocar a sua resposta, tá? Na número 2, é a mesma coisa, é de fala, provocação, em grupo. Só que aqui nós vamos ler o texto, você vai ler o texto na sua casa, abaixo, né? O texto abaixo, e responder as perguntas, que vem na sequência, na página 46. Essas perguntas também estão relacionadas ao texto, ok? Então não vai ter nenhuma dificuldade. Lembrando que posteriormente eu vou fazer a correção desses exercícios, tá? Eu vou passar o gabarito, eu vou fazer a correção desses exercícios. Na página 47, temos também mais uma provocação, que fala aqui também dessa relação de ler juntos, né? A gente sabe que não temos essa condição, porque não estamos em sala de aula, e como seria bom se estivéssemos em sala de aula para fazer um trabalho em grupo. Mas você pode discutir nas redes sociais, através de grupo de WhatsApp, sobre esse tema que nós estamos trabalhando e discutindo nessa aula. E a mesma coisa vem o texto, para dar uma introdução, e na página 47 vai vir as perguntas, as provocações, que vocês vão poder tirar aqui do texto, tá? Na letra D é uma resposta pessoal. Então você vai ler, vai fazer uma reflexão, e você vai conseguir construir aqui por causa das provocações, tanto do texto, como das respostas que você já deu, que você retirou aqui do texto, ok? Lá na página 48 tem um texto que fala sobre a conscientização, né? Sobre o aquecimento global. Aqui diz o seguinte, é o título, né? A humanidade tem pouco tempo para mitigar o aquecimento global. E o que é mitigar? Mitigar é tornar esse tempo mais brando, menos intenso, reduzir, né? Tentar buscar uma redução, porque é algo que está acontecendo. Nós vimos lá naquela foto do Polo Norte, né? Que a fotógrafa tirou, e a gente vê que nós podemos ver que o Polo Norte está encolhendo, ou seja, existe o aquecimento global. E aqui tem um texto falando em relação sobre as mudanças climáticas, né? E logo na página 49, vem fazendo as provocações sobre o texto. Aqui fala, só para nós entendermos, fala que você tem que fazer para cada pergunta, no máximo, cinco linhas. É para fazer cinco linhas, professor? Não, um máximo. Você pode fazer uma, você pode fazer duas linhas, você pode fazer três linhas, quatro linhas, cinco, parou. Cinco é o máximo, tá? No máximo de cinco linhas. E claro, o embasamento está todo aqui no texto, para você poder responder, tá? Que é o aquecimento global, quais são as suas causas, quais são as suas consequências, tá? E na número dois também, é em sua opinião, ou seja, você vai construir a sua resposta diante da provocação, mas você vai encontrar as suas referências aqui, para poder responder, segundo a sua opinião, no próprio texto, tá? Tem mais um texto aqui, o nome do texto é compreensão, e é algo muito interessante, né? Nós, jovens, não aceitaremos uma vida com medo e devastação. Medo porque a gente já sabe que o planeta é nosso, é a minha casa. E claro que a devastação, ela tem que causar um medo e uma conscientização nos jovens, né? Porque estão destruindo a nossa própria casa. Lá na página 50, é a continuidade do texto, logo depois, vem fazendo algumas perguntas segundo o texto, que você acabou de ler, né? E o número 3 é uma resposta pessoal, ou seja, você vai ler o texto, o texto vai gerar uma opinião em você, e você tem a provocação aqui para você construir a sua resposta. Lembrando que, posteriormente, o professor vai fazer a correção do exercício, dessas atividades, tá? Na página 51, tem mais um outro texto, você vai ler com calma, e logo aqui embaixo, vem falando, vem provocando você em uma situação, onde uma mineradora quer se instalar em uma determinada cidade, numa cidade, só que ali existe um reservatório de água embaixo da terra, e sabe-se que a extração do ferro contamina a água. Isso é fato, tá? E logo depois vem as provocações, né? Observe o quadro a seguir, considerando as informações do texto e seus conhecimentos. Conhecimento nós vamos ler aqui, fora aquele que nós já trazemos de casa ou da escola, porque nós temos ciência na nossa escola, estudamos ciência, então a gente entende um pouco do assunto, mas o texto, esse aqui, vai nos dar um embasamento melhor para podermos responder. E aí fala, segundo as informações do texto e seus conhecimentos, marque com um X quando a resposta for sim e uma interrogação quando a resposta for não se sabe ao certo. E aqui vem falando, problemas, desemprego e contaminação da água para a geração atual ou para a geração futura, vou dar uma dica, tá? Aqui é sim, o desemprego é para a geração atual, mas eu posso prever isso para o futuro? Então, já sei que é uma interrogação, já te dei a resposta aqui, tá? Nesse segundo quadrinho, tá? E aqui vem uma solução, solução, extração do, extração do ferro, de ferro, extração de ferro. para a geração atual, não vou responder senão é mole, né? Para a geração futura, o que é futuro é algo incerto, então já sei até que eu vou responder aqui. Mesma coisa na letra A e mesma coisa na letra B. Eu vou ter que olhar, ler o texto de novo para poder construir a minha resposta aqui e a segunda resposta aqui na letra B. Ok? na número no número 2, na número 2 é a mesma coisa. Leio o texto, leio a provocação aqui e vou conseguir aqui responder segundo o texto acima, tá? Eu vou conseguir construir aqui segundo o texto acima, tá? da página da página 51, ok? Na página 53, eu vou pedir para pular porque é um trabalho em grupo e é um trabalho muito interessante, mas seria excelente para fazermos em sala de aula e pelo menos levar um dia, dois dias fazendo um debate em grupo, tá? Então, esse texto aqui eu vou pedir para vocês pularem, né? Esse trabalho aqui, tá? É uma atividade muito interessante, mas seria mais interessante na sala de aula, tá? Então, essa página 53 você pula, não é para fazer, é 53. Na página 54 tem mais um texto que fala de uma foto feita por um astronauta que faz 50 anos nessa foto que mostra o nosso planeta Terra. E logo depois, na página 55, vem fazendo uma provocação e aí também é uma construção de uma... é uma resposta pessoal que fala a seguinte provocação, considerando a leitura do texto, esse texto da página 54, né? E um pouquinho na página 55, e a provocação abaixo vem falando, considerando a leitura do texto, por qual motivo a foto no planeta Terra pode ter contribuído para a conscientização da necessidade de preservar o meio ambiente? É uma resposta pessoal que você vai conseguir no texto. texto acima, ok? Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. até a próxima aula, Deus os abençoe, um abraço. a próxima aula.